É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É pros menino da 17 que ela gama e se solta Brota na intenção, só de mama minha é piroca Ela tem pouca idade, quer se envolver com sua vela Dá fuga na mãe, só pra dar a pirereca Dá fuga na mãe, só pra dar a pirereca Dá fuga na mãe, só pra dar a pirereca Só pra dar a pirereca Dá fuga na mãe, só pra dar a pirereca E aí MC Lucão, é dos menino da 17 que ela gosta, né? Então manda assim pra elas, ó É pros menino da 17 que ela gama e se solta Brota na intenção, só de mama minha é piroca Ela tem pouca idade, quer se envolver com sua vela Dá fuga na mãe, pra mim dá a pirereca Dá fuga na mãe, pra mim dá a pirereca Bombela pro alto, com xerecão no chão Bombela pro alto, com xerecão no chão Então vai novinha balançando com xerecão Então vai novinha balançando com xerecão Bombela pro alto, com xerecão no chão Bombela pro alto, com xerecão no chão Então vai novinha balançando com xerecão Bombela pro alto, com xerecão no chão 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 Bombela pro alto, com xerecão no chão